Música É uma matéria aí que vocês queriam... Não, eu não quero essa matéria, eu quero que você bote agora a matéria do Clóvis Sarinho, do Valfredo Gugel. Vamos começar com essa matéria, porque é um descaso. Nossa equipe recebeu essas imagens que mostram a situação do pronto-socorro Clóvis Sarinho. Você vai acompanhar agora os detalhes de uma reportagem. O Pitanga foi até lá, mas essas imagens é um cidadão que foi levar o sobrinho lá para um atendimento bobo. Mas ficou tão revoltado, pegou o telefone dele e andou por todos os corredores do Valfredo. E você vai ver qual o estado se encontra o principal hospital do Rio Grande do Norte. Veja. Durante o final de semana, o comerciante, identificado como sendo Amarilton Silva, teve acesso aos corredores do hospital e pronto-socorro Clóvis Sarinho. E por meio de um aparelho celular, ele conseguiu mostrar como anda a situação na unidade hospitalar. Em determinado momento, ele mostra a falta de profissionais no hospital. Todo mundo aqui pelos corredores, entendeu? Todo mundo aqui, largado aqui. Olha, aqui ó, não tem ninguém para dar uma assistência aqui à pessoa aqui, ó. Eu estou chegando. Ó, a senhora está chegando, né? Agora eu quero saber cadê o tal do otopedista. Tem um otopedista por aí que ele está de voada. Um otopedista. Eu queria saber onde é que eu acho esse cidadão. Em outro momento, ele mostra corpos sendo transferidos na frente de pacientes. Olha, mais um aqui, ó, que está indo embora. Esse aqui não volta mais. O pior ainda está por vir. A situação de vários pacientes que aguardam, principalmente, cirurgias ortopédicas por mais de 30 dias. Todo mundo no corredor, entendeu? A exclamação geral aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que está todo mundo aí, ó, nos corredores. Aqui, ó, o senhor aqui, ó, no corredor, aqui, ó, sofrendo aqui. Todo mundo aqui esperando aqui, ó. E o cara vai largar o plantão agora e já, já, ele não está nem aí para nós. Já vai largar e já era. Quem é a pessoa que está aqui há um mês aqui dentro aqui, hein? É você, meu patrão? Um mês aqui sofrendo aqui dentro? É para fazer uma... É para fazer uma pequena. É, né? É para a gente fazer, né, cara? Isso aqui é a nossa realidade, viu? Oito dias aqui, quando o campo é a gente faz. Outro dia, meu patrão? Oito dias. Oito dias, né? Rapaz, infelizmente, é de tocar mesmo, viu? Tem um... Oito dias o cara está ali.